Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher, tem aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da ponte da Uapa. Eu sou a Ninha. Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações. Tudo isso aumentava a minha solidão e eu me fechava, circunscrita no meu mundo do faz-de-conto. Vivia a vida sedentária. Tinha atitude de pessoa desgostosa da vida, como eu dizia então. Apegava-se também, com interesse resignado e tranquilo, ao feito de um crochê de linha muito fina e ponto muito aberto, que nunca vi terminado. Ela vive na transição entre prosa e poesia. A gente tem poemas que atravessam um fio muito narrativo, muito denso. Alguns autores vão chamar de epilíricos. E na própria prosa também ela é muito carregada de lirismo. Então há um entre-lugar entre o épico e o lírico na obra de Cora. Daí o título do meu livro, de Entende Cobre. Entende Cobre. Dinheiro antigo. Moeda escura. Recolhida, desusada. Feia. Triste. Pesada. Meus anseios extravasaram a velha casa, arrombaram portas e janelas, e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sonho. Chorei ali, já do lado mineiro, minhas lágrimas de despedida. Ninguém me espera no caminho. Ninguém acende a luz. Ninguém me estende a mão. Minhas mãos atiram pedras. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha. A velha casa deserta. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida. Quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, Levantei a pedra rude dos meus versos. Levantei a pedra rude dos meus versos.